Alô galera do canal Aquamundi, é com um grande prazer em minha participação, galerinha ajeitei a câmera da frente do meu celular que tava muito turma, galerinha, um pouco gripado aqui, mas é imenso, tô muito feliz, galera, em termos de de ver os meus inscritos focados aí, meus inscritos ligando, meus inscritos abençoando a Aquamundi aí nunca vi, nunca vi uma coisa dessa que quando eu pedi uma ajuda, muitos não negaram, porque muitos não tem condição mas, como eu falei, quem mora em Pernambuco sabe o que pernambucano tá passando, em termos de alimento, em termos de muitas coisas o irmão Alizeu, irmão Alizeu, veja que arruma coberta, veja que arruma colchão, só que a turma esquece que criador de beta não quer dizer que ganha dinheiro, não, para ajudar todo mundo, é impossível, é impossível, mas a gente faz o que pode Deus vai abençoando, a gente vai abençoando o povo também, então eu glorifico a Deus por cada vida que é inscrito nesse canal e eu peço que vocês indiquem esse canal para muitas pessoas, porque através desse canal aqui eu tenho ganhado muitas bênçãos, bênção não é financeira, mas bênção em palavra muitos inscritos têm me dado uma palavra de consolo, uma palavra de motivação eu agradeço a todos aí, de ouro preto também, tem um rapaz de ouro preto conversando comigo, eu agradeço a ele também tem muita gente conversando comigo e eu agradeço e glorifico a Deus por tudo e por todo então, meu amigo, muita gente também tá me perguntando, Alizeu, o que eu faço, cara, o que eu faço eu não tenho artêmia, aqui na minha cidade é difícil de achar artêmia, é difícil de eu criar beta porque não tem cisto de artêmia, não tem microverme, eu também não tinha nada disso e nem por isso deixei de ser um criador de beta eu não encontrava cisto, eu não encontrava microverme, eu não encontrava dafina mas vi a produção de beta, amei a produção de beta, me segurei nessa... eu vou ser um criador de beta eu vou conseguir, a minha esposa sempre dizia assim, rapaz, tu tiraneada e morre tu tiraneada e morre, isso aqui é mais um desabafo pra aquelas pessoas que toda vez vem falar comigo que não dá certo pra criar beta então eu quero falar pra você que dá certo, se você quiser que dá certo dá errado, se você quiser que dá errado pra uma coisa dar certo, muita coisa tem que dar errado pra lá na frente dar certo, então, o que eu quero dizer pra você então eu ficava direto, ia dormindo e dizia assim, aonde é que eu estou errando? o que eu estou fazendo de errado? e eu ia ficar, estava martelando na minha cabeça e eu ia ver aonde era que eu estava errando aí depois eu comecei descobri a larva do mosquito, olha descobri como colher os ovos do mosquito eu disse, um martelinho, um nice, bem pequenininho as minhas betas comem aí eu peguei e comecei a prestar atenção e vi que o mosquito, pô, ia colocava uns ovinhos em cima da água uma canoazinha peguei aquilo ali e botei no pote com 24 horas nasceu joguei pra minhas betas, as betas devoraram disse, agora vai aí comecei a tirar a ninhada, a ninhada, a ninhada e comecei a ter muita beta, muita beta sem precisar de cisto só precisando de, aí depois fui me especializando no copépode, no rotífero no lava de mosquito depois fui atrás, achei o nosso amigo Raylan o Willams, né o Willams, que é da equipe sucatinha ele começou a vender dafina a mim e eu comecei aí a turma começou a botar o apelido do rei do alimento vivo eu não fui conhecido como criador de beta fui conhecido como rei do alimento vivo aí eu comecei, todo mundo vinha aqui comprava alimento vivo levava, levava copépode levava rotífero levava dafina eu comecei a ter aquelas caixas de isopor de salmão cheia de ectreia e comecei a me especializar em uma coisa que eu gostava de fazer que era o alimento vivo passei por muitas dificuldades passei por muitas dificuldades mas venci você pode vencer também muitas vezes a gente olha assim e diz assim rapaz, gastei 300 reais de beta eu gastei 200 reais de beta e as minhas betas morreram eu, Henrique e Flávio fizemos uma copa de 7 mil e pouco reais sabe quantos peixes cruzou? só um Black Dragon Long e a gente não ganhou dinheiro com ele que os filhos dele não cruzaram nasceu pouco e o pouco que tinha não cruzou e a gente perdeu a gente perdeu a linha é pra você que tá pensando em desistir é pra você que tá querendo adquirir um casal que eu tô dizendo pra você que não é fácil criar beta não é fácil mas também não é difícil se eu conseguir você consegue se eu cheguei aqui e ter uma estufa se eu conseguir ter essa estufa aqui onde eu já reformei muitas vezes essa estufa reformei muitas vezes aqui tinha 11 tanques agora tem muitos e ainda tem ali pra reformar ainda parei a verba do dinheiro não tá fácil depois disso que aconteceu agora ficou mais difícil ainda meu terreno caiu os dois terrenos o que eu ia fazer a estufa caiu lá que eu vou botar aqui pra você ver o que aconteceu lá e aqui atrás a onda aqui dos peixes acabou com tudo mas nem por isso a gente tem que desanimar nem por isso a gente tem que baixar na cabeça vai nessa tua força Deus ele é contigo Deus ele é contigo é muito bom é muito bom então a gente se agarrasca com Deus no momento mais difícil ele chega junto e diz assim eu tô aqui eu tô fazendo um vídeo aqui que fica atrás de mim aqui tem fêmea de black dragon fêmea de copper tem uns machuzinhos perdidos também e tem fêmea e macho de maracay o maracay é muito arisco fica mais lá pro baixo tem muito maracay tem um ali não sei como você vai ver ele é muito arisco não dá pra pegar não o meu amigo aí ele disse eu fico olhando aqueles peixinhos teu rosa nosso amigo aí de ouro preto falando comigo hoje esse é o que ele fala que é rosa é o pique salamander dumbo olha que fêmea de avatacope pessoal como ela tá linda mutada muito linda a fêmea aqui tem uns peixinhos topzinhos da galáxia muito top tudo assustadinho é isso aí galera então o importante é não desistir pra que desistir o avatar tá aqui avatar dumbo top de linha deixa eu ver aqui tem que tirar um bocado de pasta disso aqui tem que tirar muita pasta tá pintando tá pintando pessoal é o coia outro aqui pintando também aqui é os grupos né pessoal aqui é os grupos as fêmeas tá aqui as fêmeas eu tiro os machos todos eu deixo só os pais se for de alguns machos escondidos aí eu vou tirar botar pra lá que não pode ficar a não ser o pai aí com as fêmeas ó que tem uma fêmea muito grande pra ali pessoal duas fêmeas grandes ali foi ali as mães delas tem três grandes desce pra pegar mas não dá né pessoal ela é muito ligeira ó pula não pula não você é a morte muito rápida então é isso aí galera tô muito gripado aí mas o jazinho no barco vai tudo bem então agradeço aí a todos os inscritos galera ainda tá valendo galera aquela ajuda aí pra esse pessoal que perderam tudo aí a gente tá comprando um colchão comprando um lençol aí tá valendo ainda aí o sentido de Deus aí de doar alguma coisa galera a gente tá aqui pra receber e repassar pro povo que está precisando galera então Deus ele vai te abençoar poderosamente pelo que você faz pelo exato que vocês fazem aqui na terra você não perde nada eu não perco nada muita gente pode dizer que a gente é besta que a gente tá ajudando quem muita gente não precisa tão pegando mas essas pessoas que eu tô pegando galera sem precisão estão se metendo no meio daqueles que precisa ele vai pagar o preço porque se a gente tá dando ali a gente não sabe quem é que tá precisando totalmente ali naquele meio tem gente que sair de outra comunidade que não deu cheia pra pegar na comunidade que deu cheia Deus tá vendo tudo então fica com Deus que Deus continue te abençoando poderosamente que Deus continue levantando levantando bênçãos e mais bênçãos sobre a tua família a tua vida que Deus ele faça maravilha acontecer no teu meio porque Deus ele é contigo Deus é teu escudo Deus é tua fortaleza não adianta o inimigo querer se levantar não adianta o gigante da calúnia querer te afrontar porque com a autoridade que vem do céu eu te digo neste momento o que é teu é teu e ninguém toma a vitória está chegando mas é preciso você passar por esse deserto e lá do outro lado você vai dar glória a Deus amém amém glória ao rei da glória